Mais um show vai começar! Não vou usar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas eu posso evitar Tento obedecer Não olhar pra trás Sigo meu dever Não apaixono mais Mas pra onde eu vou Quando vejo estou Onde eu sempre quis No horizonte me pego pra ir Vamos onde? Será que eu vou? Ninguém tentou Se a sombra saber Pra mim de verdade Onde eu vou? Se eu não sei ao certo Como onde eu vou Eu sou moradora Nessa ilha Todos vêm e vêm na ilha Tudo tem o seu lugar Sei que cada cidadão da ilha Tem função nessa ilha Talvez seja melhor tentar Posso me liderar Quando eu pôr o ventão E desempenhar Essa é da missão Mas eu sei calar Meu coração Sei porque sou assim Essa é da missão Nada de mim Nada de mim Será que eu vou? Ninguém tentou E parece que eu não te amo Ninguém já sabe Ninguém já sabe Onde eu vou Vou atravessar Para além de um mau horizonte Me pede pra ir Para longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se a tristeza Se a tristeza Soy e témurante Por novamente Ninguém tentou Se eu te Fox Ninguém tentou Por onde eu vou Ninguém errou